Amigos, estamos aqui com o coronel comandante Gilson Leite, que quer levar um esclarecimento à população florianense sobre um caso que vem acontecendo de um senhor aí que está aí usando o nome do terceiro batalhão para fazer pedido de rifa, pindos, arrecadação para a recuperação do terceiro batalhão. Mas ele vai esclarecer nesse momento se realmente isso tem alguma velocidade ou qual a recomendação que ele manda para a população florianense. Bom dia, bom dia ao povo floriano. Só deixar claro que o terceiro batalhão não realiza esse tipo de procedimento, rifa, bimbo, solicitando valores para a reforma do quartel. O quartel é uma instituição do Estado, então cabe ao Estado fazer reforma, aumentar, recuperar algum espaço do quartel. Então, se chegou, se chegar alguma pessoa se passando por policial militar, solicitando valores, oferecendo bimbo, qualquer que seja o meio para arrecadar algum valor em nome do terceiro batalhão, a gente deixa a mensagem de que isso é falso, isso é golpe, que o terceiro batalhão e a polícia militar não se utilizam desses meios. Então, ligue para o 190 aqui do quartel e imediatamente a gente vai encaminhar uma viatura para fazer a prisão desses elementos porque estão utilizando o nome da polícia militar e do terceiro batalhão para arrecadar. Então, as pessoas de boa fé, às vezes, caem nesse golpe, né? Porque querem ajudar e tudo, a gente entende, mas não façam essa doação porque não existe essa campanha do terceiro batalhão e nem da polícia militar em prol aqui do quartel. Já tem uma investigação, comandante, para ver se localiza esse cidadão? Bom, nós temos informações, alguns policiais nos informou que empresários aqui de Floriano foram abordados no dia de ontem. Então, a gente solicita até aqueles que foram, já tem inclusive imagens rodando no WhatsApp, a gente não sabe até que ponto isso é verdade, mas se tiver, a gente solicita desse empresário por eventualidade. Tenho feito alguma, adquirido alguma dessas rifas, que traga as informações para a gente, para a gente gerar um boletim de ocorrência e a polícia civil, que é quem cabe investigar, possa fazer uma investigação para se chegar a esses elementos, porque a polícia militar, o terceiro batalhão, não se utiliza desses meios para solicitar dinheiro à população. Isso cabe punição? Cabe sim, isso é, no mínimo, uma contravenção penal, e, com certeza, essas pessoas que estão utilizando o nome da polícia militar, estão usando de falso testemunho para poder arrecadar esses valores. Então, isso é estelionato também, né? Seria estelionato. Então, a gente alerta a população para que não faça, não adquira, não doe em nome da polícia militar, não, não do terceiro batalhão, não, porque nós não estamos fazendo essa campanha.